O que é isso? Ai, buguei! Buguei! O que é isso? É sério que você não pensou nisso? Ela tá ali ó Ah, tava no terceiro coisa Ela O... Colocar o cara na ligação dela pra frente Colocar o cara Correu, saiu? Saiu, saiu, saiu Tô olhando a janela Marcando as janelas Marcando, andando Voltou Vai tocar marcando as janelas Aonde não quer não Tem impressão Cadê o defuse? Não faço ideia Entrou, entrou, entrou Tem um lugar aqui Tá procurando Marcando, essa marca não pode Tem dois lugares Calma, tenta é nosso Tem um lugar Tem um lugar Fica rega Boa, porra Nemesi